Em 2022, a China teve mais mortes do que nascidos, fazendo com que a população diminuísse pela primeira vez em 6 décadas. Para entender porque isso é tão importante, considere o seguinte, a China é a superpotência mundial e industrial e isso deve-se em grande parte a sua enorme população. Quase 30% da produção econômica do país vem da manufatura. Mesmo depois de perder quase 1 milhão de pessoas em 2022, sua população ainda é a maior de sempre, 1.4 bilhão de pessoas. Mas isso é projetado para encolher quase pela metade até o final do século. Vou explicar porque. Isso porque ao longo dos anos o crescimento e as políticas da China contribuíram para o declínio da sua população. Hoje está tentando reverter o curso para manter sua população estável. O grande problema que é que isso pode ser tarde demais. Nos anos 50, sobremão, a China experimentou uma das fomes mais horríveis já registradas. 30 milhões de pessoas morreram. Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade caiu, fazendo com que a população encolhesse. Mas, combinado com os avanços médicos globais que diminuíram as taxas de mortalidade infantil, houve um baby boom. A taxa de crescimento aumentou. A família média da China agora tinha 6 filhos. Tentativas desesperadas da China de conter o crescimento populacional em 1979 levaram as autoridades comunistas a oferecer preservativos, bobinas, esterilização e recompensas financeiras aos casais como parte da sua política de filho único. Quando isso falhou, multas e até abortos forçados foram usados para impor o, entre aspas, planeamento familiar. A taxa de natalidade disparou, o que o governo viu como um grande problema. A liderança chinesa percebeu que a população estava crescendo muito rápido e algo precisava ser feito. Ela considerou isso uma ameaça à prosperidade. Então lançou uma política, a política do filho único. Eles chamaram essa política de mais tarde, mais tempo, menos. Isto é, casamentos posteriores, intervalos de nascimento mais longos e menos nascimentos. Como resultado, a taxa de natalidade da China começou a cair, mas não foi baixa o suficiente para a liderança chinesa. Em 1980, eles implementaram a política extrema de filho único que limitava as famílias a um filho. Mesmo na década de 1950, quando a população da China estava um pouco abaixo de 600 milhões, o controle da natalidade era visto como benefício para a prosperidade nacional, disse um líder do partido em 1956. Na década de 1970, o crescimento populacional, embora tenha diminuído um pouco desde a revolução, estava chegando a 900 milhões. O que a China fez? Para evitar que as famílias tivessem de muitos filhos, o estado obrigava as mulheres a se inscreverem nos escritores de parto planejado para ver se era sua vez de ter um filho em um determinado ano. As autoridades também inventaram rimas para a transmissão, como um não é pouco, dois bastam, três é demais para você, para transmitir a mensagem sobre ter famílias menores. Apesar das críticas de fora da China e, ocasionalmente, de dentro, a liderança chinesa manteve a política controversa, muitas vezes ignorando a situação das mães tendo que recorrer a abortos ou sendo forçadas de adotar seus filhos. Todos os países, todo mundo quer ter uma população jovem, todo mundo. Uma das principais vantagens de ter uma população jovem é a disponibilidade de uma grande e sólida força de trabalho. Com mais da metade da população com menos de 25 anos, a Índia tem um excedente de jovens que podem ser treinados e empregados em uma ampla gama de alimentados. Hong Kong, Coreia do Sul e Japão esperam ter a maior parcela de pessoas com 65 anos ou mais até 2050. Enquanto o Japão é famoso por sua população idosa e já está no topo da lista em 2023, outras economias asiáticas estão no meio de uma mudança significativa, já que a expectativa de vida melhorou rapidamente nas últimas décadas e continua a fazê-lo. Até 2050, espera-se que cerca de 40% das populações de Hong Kong, Coreia do Sul e Japão têm 65 anos ou mais, o que faz uma enorme diferença em relação aos níveis atualmente observados em regiões altamente desenvolvidas, onde a parcela de idosos já está aumentando. Espera-se que o número de pessoas com 65 anos ou mais dobre nas próximas três décadas, chegando a 1.6 bilhão em 2050, o que não é uma boa notícia para esses países. Uma das coisas que os chineses não podiam ignorar era que os números da população ainda estavam crescendo. Mais de 20 anos após sua introdução, os chineses já admitiram que a política do filho único foi um fracasso. Em 2016, a China disse que permitiria que todos os casais tivessem dois filhos como uma resposta ao envelhecimento da população e em meio a preocupações com sua economia. Essa política também foi apoiada por medidas muito duras. Houve campanhas de esterilização, inserção de DIU e abortos induzidos. E embora essas campanhas tenham começado durante a era mais tarde, mais tempo menos, elas foram piores sobre a política do filho único, quando a China esterilizava 20 milhões de homens e mulheres e induzia quase 15 milhões de abortos em um único ano. Mas a China havia alcançado o seu objetivo. O crescimento populacional estava sob o controle. Excepto, como a China entenderia mais tarde que com essas políticas restritivas foi longe demais. Para que qualquer população permaneça no mesmo nível a longo prazo, cada casal precisa ter, em média, 2.1 filhos. Isso é chamado de taxa de substituição. A ideia é que uma criança substitua um dos pais e 0.1 compense as crianças que morrem antes de se tornarem adultos. Mas a China teve uma taxa de fertilidade muito baixa de 2 por mais de 3 décadas. Para trazer isso à tona, em 2016, a China finalmente acabou com a política do filho único. E depois de experimentar brevemente uma política de 3 filhos, em 2021, eles finalmente permitiram que as famílias tivessem quantos filhos quisessem. Mas não funcionou. Um grande motivo é a estrutura familiar única introduzida pela política do filho único. Estamos olhando para o que é chamado de estrutura familiar 421, com um casal tendo 4 pais acima deles e um filho abaixo. A maioria dos países tem diversas estruturas familiares. Algumas com 3 filhos, outras sem nenhum. Mas com o modelo de 421 da China, milhões de filhos únicos estão sob a pressão crescente de cuidar de seus pais idosos e avós idosos. E por causa desses filhos únicos, pode tornar ainda mais difícil ter vários filhos, especialmente porque o custo de vida continua subindo. Uma pesquisa recente revelou que mais de 50% dos jovens não querem mais de um filho por causa de pressões financeiras e de trabalho. Mas a crise populacional da China não é apenas sobre bebês, é também sobre o equilíbrio entre jovens e velhos. O resultado da maioria na saúde e no padrão de vida, combinado com uma baixa fertilidade sustentada, apenas introduziu o envelhecimento populacional sustentado. Em 2050, esse número de idosos vai aumentar. E isso reduzirá ainda mais a população da China, sua força de trabalho e vai colocar todo o país em uma posição difícil. A China tornou-se uma grande economia mundial quase de noite para o dia, mas ainda é um país de renda média. Muitos, especialmente nas áreas rurais, não se beneficiaram muito do crescimento econômico e ainda precisa desenvolver as redes de segurança necessárias para sustentar sua população que está envelhecendo. Tomando a China como exemplo, uma economia mais lenta inevitavelmente vai mudar o papel da China no mundo como uma superpotência manufatureira. De verdade, muitas empresas agora estão se voltando para a Índia devido à acessibilidade de mão de obra. De certa forma, a China não está sozinha. Muitos países asiáticos e europeus também estão experimentando declínios populacionais. O que torna a China diferente é a rapidez com que isso aconteceu. Foi apenas 40 anos atrás que a China começou a alavancar sua população em expansão para se tornar uma superpotência econômica, enquanto estava tentando conter o crescimento populacional. Agora que o crescimento populacional da China acabou oficialmente, a China foi obrigada a repensar no seu futuro não apenas como uma superpotência global, mas também para os seus cidadãos no país. É por isso que países mais desenvolvidos do mundo estão tão desesperados para ter população mais jovem a ponto de pagar os seus cidadãos para terem filhos. Esses programas estão surgindo em mais e mais países como estratégia para combater a queda de taxa de natalidade em alguns lugares como Finlândia, Estônia, Itália, Japão e Austrália. De acordo com a Business Insider, é uma cidade ama na Ia de Nakanoshima, os pais recebem 100 mil ienes pelo primeiro filho, mas no quarto podem receber até 1 milhão de ienes que são cerca de 9.400 dólares. Se há algo que podemos aprender com tudo isso é de que limitar as pessoas no número de filhos que devem ter nunca terminou bem, mesmo para as nações desenvolvidas. Agora, qual é a sua opinião? Deixe as suas opiniões nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!